E aí fantasmas, sejam bem-vindos ao Ligengar e ao tão prometido episódio bônus da série sobre a criação do universo. Nela visitamos os confins do mundo Pokémon, desde a origem, passando pela era dos fósseis, as guerras e a história recente do universo. E hoje é o dia no qual juntaremos tudo isso pra montar a nossa linha do tempo definitiva do Ligengar. Lembrando que essa série continuará nas próximas semanas contando histórias sobre povos antigos, lendas, mitologias e heróis Pokémon. Só que isso só depende de vocês. Fantasmas, vocês querem que essa série continue? Então não se esqueçam de já curtir esse vídeo clicando no botão de gostei aí embaixo. Quanto mais likes, mais eu sei que vocês apoiam esse tipo de conteúdo. Agora chega de papo e bora pro vídeo. E depois de 4 capítulos, todos vocês já devem saber, mas é sempre bom repetir. Tudo começou com Arkeus. Quando apenas a escuridão do nada existia, um ovo surgiu e dele nasceu Arkeus, o deus Pokémon. Com os seus mil braços, ele moldou o universo Pokémon e direta ou indiretamente criou tudo o que conhecemos. Começando pelo trio da criação de Alga, Pau, Kegiratina, a quem foi dado os poderes de controlar o tempo, o espaço e a antimatéria respectivamente. De acordo com teorias nas quais eu acredito, nesse mesmo momento surgiram os primeiros Enãos. Tanto nos jogos quanto no mangá, essa misteriosa espécie é vista no exato momento do nascimento do Creation Trio. Depois, Arkeus criou o trio dos Lagos de Sinnoh, formado por Yuxi, Mesprit e Azelf. Cada um deles se tornou símbolo de uma dádiva de Deus. Yuxi representa o conhecimento, Mesprit a emoção e Azelf a força de vontade. Todas essas dádivas foram mais tarde transmitidas aos demais seres vivos. Por fim, ele teria criado o planeta há cerca de 4,6 bilhões de anos, mesma idade do planeta Terra. Seu trabalho teve uma pequena trégua quando surge Groudon das profundezas do planeta, provavelmente a partir de magma endurecido. Por outro lado, Kyogre nasceu da pressão nas trincheiras das profundezas do oceano. E aqui começou a primeira guerra entre os dois lendários. Só quem conseguiu reprimir a fúria dos pokémons foi Rayquaza, nascido da camada de ozônio. Groudon e Kyogre então recuam pra Terra e Marine Caves, e as Orbes Vermelha e Azul foram criadas. O mítico Mew também já vivia entre eles e a sua população era abundante no planeta. Como já havia dito, a teoria que defenda acredita que Mew não é o ancestral de todos os pokémons, mas sim da maioria deles e também dos seres humanos. Até porque, de acordo com os dados que temos, não tem como ele ter sido criado antes de Arceus, de Alga, Palkia e etc, por exemplo. A relação de Xerneas com a mesma temática de Mew, a vida, torna possível que não apenas ele, como o outro lendário de Kalos e Veltal, sua contraparte enquanto símbolo da destruição, também já existissem nesse período. Os próximos são os pássaros lendários de Kanto. De acordo com o Pokémon Filme 2000, Articuno, Zapdos e Moutros, ao lado de seu mestre Lugia, precisam estar em sintonia pra que o clima do planeta se estabilize e torne o ambiente mais propenso à vida. Lugia estando vivo nessa época, é possível que Ho-Oh também estivesse. E todos eles, juntamente com o Zygarde, responsável pelo controle e monitoria dos ecossistemas, seriam partes fundamentais pra que o planeta Pokémon tivesse condições de ser habitados por outros seres vivos, sejam eles os monstrinhos ou seres humanos. E ainda temos Red Gigas, que deu vida a Red Rock, Red Ice e Red Steel, a partir da argila, do gelo e do magma, respectivamente. Red Gigas também dividiu a massa terrestre, criando assim as regiões que conhecemos. De todas elas, a primeira a se desenvolver, acredito ter sido o Sinnoh, onde a religião Pokémon pioneira parece ter nascido, e onde Hitran foi avistado pela primeira vez. Em algum ponto dessa história, a população de Mews no planeta começou a cair. Foi quando os primeiros Pokémon, com exceção das lendas, mitos e possivelmente os Anãos, começaram a surgir. São os fósseis que há cerca de 300 milhões de anos deram início à pré-história. Genesect, Kabuto, Kabutops, Omanite e Homastar foram os primeiros. Só que 100 milhões de anos depois, vieram Arkin e Tortuga, ancestrais de todos os Pokémon Pássaros e Tartarugas, respectivamente. Seguidos posteriormente por Lilip, Anorith, Cranidos, Shieldon, Tyrant, Amora e todas as suas evoluções. E ainda não podemos esquecer também de Relicamp e Aerodactyl. Um meteoro então atingiu o mundo Pokémon, e pode ter sido ele ou não responsável por trazer Killen para o planeta, o que indicaria que Zekron e Rastron também já estivessem vivos, todos eles nascidos do mesmo dragão original. Vale lembrar aqui das diversas espécies extraterrestres, como Minior, Sorok e Lunatun, que chegaram aqui graças aos diversos meteoros que já caíram no planeta. E lembrar também de Absol, o Pokémon que prevê desastres, como esse, e tem o corpo todo branco, típico de espécies da neve, o que indica que ele teria sobrevivido durante uma Era do Gelo, nosso próximo assunto. É fato que esse meteoro foi o responsável pela extinção dos fósseis e o consequente início dessa Era do Gelo. Nela, espécies como Swinub se desenvolveram, só que quando as temperaturas do planeta voltaram a subir, gradativamente, os primeiros seres humanos surgiram, se instalando em Snowpoint, onde construíram um templo para reverenciar o Red Gigas. Porém, o lado devastador de Red Gigas fez a população de Snowpoint selar ele dentro do templo, e essa é a primeira religião Pokémon que mencionei agora há pouco. Junto dele, Red Rock, Red Ice e Red Steel também foram aprisionados, só que em Rowen, o que indica que essa região também já estava sendo habitada e desenvolvida. Por volta dessa mesma época aconteceu a mutação dos Magikarps. Antes um Pokémon forte e vigoroso, o peixe se tornou na espécie que conhecemos atualmente, mas as batalhas pelo mundo continuaram, só que agora piores, por conta da participação humana nessas guerras. Três mil anos atrás tivemos a de Carlos, que já estava habitada como as demais regiões. Uma das mais bem exploradas guerras da franquia é essa, pois é das poucas que temos vários detalhes. Mas eles já foram contados no terceiro vídeo dessa série. Se não conhece, não lembra, ou ainda não assistiu, corre lá pra ver. Vou deixar o link pra playlist completa na descrição e no ícone com a letra I no canto da tela. Depois de mil anos, uma nova guerra começou, dessa vez em canto. Essa, por outro lado, é citada poucas vezes. Algumas no anime e outras nos jogos da primeira geração. Curiosamente, ela aconteceu ao mesmo tempo que a guerra contada no filme do Lucario, na que Sir Aron se sacrificou, sabe? E ela, vejam só, também se passa em canto. Então, teorizo que há chances de as duas batalhas se tratarem do mesmo acontecimento. Paralelamente, em Hoenn, já existiam os Draconids, que passaram a reverenciar Rayquaza, o dragão que parou mais uma batalha entre Groudon e Kyogre. Há 1500 anos, a primeira forma de escrita surgiu. E ela lembra bastante os anãos, mas um indício de que eles já existiam. A última guerra catalogada é a Junova, entre os heróis gêmeos e seus Zekron e Rashram. A dúvida é se eles surgiram apenas agora ou lá atrás, no meteoro que dizimou os pokémon fósseis, que teria trazido Kyogre para o planeta. Confesso que, para mim, essa é uma das partes mais misteriosas dessa série até aqui. E acreditem, se quiser, mas outro meteoro caiu, dessa vez em Hoenn, criando a cidade de Sutópolis. Groudon e Kyogre de novo acordaram, de novo guerrearam, e os Draconids invocaram Rayquaza, que mega evoluiu pela primeira vez na história de pokémon e acabou com mais uma treta. Já há 800 anos, Zerniaz assumiu a forma de uma árvore e Velton a de um casulo. Mais recentemente, 500 anos atrás, para ser exato, os lendários de Alola foram avistados pela primeira vez. Sol Galeu e Lunala chegaram à região saindo de ultra buracos de minhoca e foram confrontados pelos quatro tapos, que tinham o dever de proteger o seu povo. É fato, então, que todos eles sejam um pouco mais velhos que isso. Ao mesmo tempo, Magirna era criada em Azoth, enquanto o primeiro Spiritomb era selado na Hallow Tower de Sinnoh. Com o fim da guerra em Kalos e a paz reinando na região, o Parfum Palace, então, foi erguido pelo rei do continente. Longe dali, no Arquipélago Laranja, a primeira liga local acontecia e era vencida pelo misterioso capitão. 200 anos atrás, Victini se escondeu no Liberty Garden, ilha adquirida por uma família de milionários de Nova. Alguns dizem que foi nessa época que as primeiras pokebolas surgiram. Outro mistério da franquia. 50 anos depois, aconteceu o incêndio da Breast Tower em Ecruteak. Jotô. Nele, três pokémons desconhecidos morreram, mas foram revividos por Ho-Oh. E passaram a ser conhecidos como os cães ou feras lendárias. Seus nomes eram Raikou, Entei e Suikun. Lugia, por sua vez, se escondeu nas Real Islands. Já há 100 anos, os primeiros Clinks e Roganrollas foram encontrados, enquanto o mítico Rupa surgia na cidade da Hara pra aprontar altas confusões. E bota altas nisso. 50 anos atrás, foi a vez do alienígena Elgem ser encontrado no planeta pela primeira vez, vagando por um deserto. Em seguida, Lunaton foi descoberto em uma cratera de meteoro. Com avanços científicos, os homens finalmente chegaram à Lua em 1969. E 20 anos antes das histórias dos jogos, Porygon foi criado. Ele, assim como diversos outros monstrinhos, foram desenvolvidos pelos próprios seres humanos. Como, por exemplo, os lendários Mewtwo, fruto das pesquisas da equipe Rocket, e Type-New e Silvele, criados pela Aether Foundation. E é isso, fantais, mas como deu pra perceber, alguns Pokémon lendários não apareceram aqui, porque não temos informações sobre a data ou período do nascimento de todos eles. Mas, se acharem que errei em alguma coisa, podem comentar aí embaixo. Até porque, Pokémon é uma franquia muito rica, cheia de mistérios e segredos, então é super normal discordarmos em várias coisas. Se vocês apoiarem esse vídeo, continuarei com os vídeos bônus, e neles vou tentar mostrar algumas das espécies que não apareceram nessa primeira fase da série, beleza? Então é sério, quem puder, deixa um like nesse vídeo clicando no botão de gostei aí embaixo, e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, e de se inscrever no canal pra não perder quando esse e outros episódios forem lançados aqui no canal. Sem contar que tudo isso me ajuda demais com a divulgação e com o crescimento do Ligengar, então se curte a gente, apoie, pô! É de graça e muito rapidinho. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram, todos os links estarão na descrição. E se puderem, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligengar com os amigos, clicando na setinha aí no player do YouTube. Isso é muito importante porque a nossa plataforma anda meio bugada, então qualquer ajuda pra espalhar os vídeos é muito bem-vinda. Sem contar que eu tô fazendo vídeos especiais praticamente todos os dias, então eu tenho uma suspeita que de pelo menos um deles, você e seus amigos vão curtir. Daí é só compartilhar ele, e assim vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima!